Bom pessoal, continuando aqui, venho pra cá, seguindo esse caminho aqui, aqui vai ter um silver, um silver. Espera a porta abrir ali, vai ter uma aranha ali, também que ganha bastante, é, como posso dizer, tipo como se fosse dinheiro, entendeu, ali tá o Crescent, essa parte é bem chatinha, não sei se eu vou tá catando todos os silvers, por causa que você tem que subir e empurrar esses negócios aqui, ó, bom, aqui apertei o comando que pedi, fiquei apertando, vai subir, subir os negócios até lá em cima, vou ver se eu sou bem rápido, Que merda, meu, porra, onde que tá esse outro negócio que tá ali, se não me dá pra aparecer inimigos ali? Vamos abrir essa porta bem logo, bem rápido, antes que os caras enchem o saco aqui, Nossa, eu abri essa porta, vamos puxar esse negócio aí, empurrar, quer dizer Eu não vou ligar pra esses carinhas, porque não é obrigatório vocês matarem ele, se vocês não quiserem Bom, vou puxar esse outro aqui, pô, não era pra fazer isso, mas deixe pra lá Olha, eu fiz merda já, eu fiz merda Pô, mas esse cara é chato, vai ter que morrer pra aprender Porra, mas tu é chato, hein, cara Morreu? Aí Vai subir mais um pouco Se não me engano, tem que apertar outro ali na frente Quase cair lá embaixo Porra, o que que esse cara tá fazendo aqui, meu? Irma, por que que eu subi aqui em cima, cara? Se o bagulho nem aberto não tá Porra, onde que tá esse bagulho, esse bagulho, meu? Ah, tá aqui Puxar logo antes que esse carinha Não para de tirar o saco, ó Subiu Agora É só ela ir em cima lá E puxar o de cima Vai ter uns inimigos, vai ter dois daquele carinha Com um porrete na mão Esses carinha de metralhadora, enche o saco mesmo Tentar puxar ele bem rápido Nossa, seu imbecil, por que você fez isso, cara? Era pra pegar o... Nossa, agora vamos ter que espancar esses caras aqui Quero fazer a missão rápida pra o vídeo não ficar muito grande Esse imbecil não pega o negócio Bom, matar esse carinha aqui Ó, mas é um burro, meu Mas é um burro Deixa o saco agora Se não me engano tem outro desse bicho ali Aí Eu não sei que bug que esse Aparece todos os carinha que estavam ali Agora a gente vai enfrentar o... O Craven Só que dessa vez é o fim dele Mas vamos embolar ele Vamos passar o saco de cena Agora é só É ruim que ele vai estar um pouco mais forte nessa parte aqui Por causa que ele vai desviar bem rápido dos golpes Uma técnica massa É ficar pulando e fazer isso daqui Porra, cadê o cara, meu? Sai daí de cima, seu vadio Porra, meu O que que o cara fez ali? Estou fazendo merda só Porra, não sei da onde, velho Era pro cara ir reto Vou cospir esses palangres aqui Porra, meu Desce daí Ih Meu controle, meu O controle do jogo bugou sozinho O cara ia começar a andar pro lado sozinho Que tenso Mata logo esse praga Porra, por que você subiu aqui em cima, não? Porra, o cara tacou uma bomba ali Toma Porra, o cara é um gordo Barril Tomar no cu Fica desviando assim, velho Opa Tomar no cu, meu Que cara chato Seu desviado Nossa, que merda, velho Mata esse praga logo Capita Porra, mas que chatice, velho Porra Porra, isso Desce daí Sai Sai, para Fica camperando Seu vadio Porra, cadê o cara, meu O cara fica pulando Que nem uma perereca Louca O cara bugou ali, velho Foi pro fogo Ai Acabamos com ele Agora você chega aqui em cima Aqui Porra meu, por que não tá indo lá pra cima? Vai Porra meu, por que você não tá indo lá pra cima? Vai lá pra cima, filha da puta Aê Acabamos com esse miserável Vai ver o Creep foi uma bosta, velho Terminamos Pô, foi podre essa, hein Tá, 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 pronto Então é isso aí, falou, avaninho, comentem Fui